Hoje eu vou mostrar nesse vídeo um polidor extremamente versátil e o nome dele, Silvert. Esse produto, só para você ter ideia, você consegue fazer polimento até de forma manual da motocicleta. Você consegue tirar riscos também. Ah, Paulo, então eu consigo tirar todos os riscos? Calma que você vai aprender aqui. Vou te ensinar já já. Não, não são todos os riscos, tá? E você também consegue fazer polimento de uma etapa utilizando máquina ou mesmo polimento de duas etapas utilizando uma boira de corte e uma de refino, por exemplo. É um produto que tem uma mescla, um blend de abrasivos especiais. Mas é o único produto do mercado que tem essa nova tecnologia, por isso que consegue cortar tanto, com tanto acabamento. Eu vou te mostrar a partir de agora e nós vamos começar a mostrar como tirar risco da motocicleta, da pintura, de forma manual. Então, vou te mostrar agora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esses riscos daqui para baixo e aqui eu vou deixar. Porém, esse é impossível de sair, até porque se eu tirar esse risco, eu vou ter que tirar toda a tinta. Porque ele atravessou verniz, atravessou tinta. Ou ele está no prime ou está no metal. Não estou conseguindo enxergar daqui. Mas fato é que esse aqui não dá para tirar. Mas esses aqui, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar o Silvert, vou agitar o Silvert. Agita bem antes de usar. Esse processo é obrigatório, beleza? Obrigatório. Depois eu vou pegar um aplicador de microfibra, vou colocar uma gotinha. Olha isso que eu vou fazer. Uma única gotinha. E agora eu vou fazendo a esfregação, colocando um pouquinho de força, galera. É isso mesmo, fazendo o movimento contrário do risco aqui também. Você pode fazer isso aqui. E depois você pode fazer o movimento na mesma posição do risco. Você pode fazer na mesma posição e também ao contrário, beleza? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de força. É necessário, na maioria das vezes, você repetir esse processo. É necessário você repetir esse processo. Eu vou fazer aqui a primeira etapa, beleza? Colocando um pouquinho de força. Ah, Paulo, mas demora muito isso aqui. É melhor que você pintar a moto de novo. Eu vou colocar mais uma gotinha aqui. E vou repetir o processo novamente. Vou dar uma esfregada aqui. Se for com máquina, é bem mais rápido, tá, galera? Com máquina você consegue um resultado aí bem mais rápido, tá? Vamos ver se já resolveu. Agora eu vou tirar com a microfibra, só para ver aqui o resultado. Já vi que melhorou um pouco. E agora, o que é que você vai fazer agora? Tem um passo dois. Tem um passo dois. Você vai pegar o silvert mais uma vez. Vai colocar de novo aqui, ó. Só que agora, você vai fazendo movimento circular, colocando menos força, para dar uma igualada na pintura. E remover possíveis marcas causadas pelo próprio polimento. Então eu estou fazendo isso aqui agora, ó. Beleza? Movimentos circulares para remover, certo? Agora vamos dar uma olhadinha como ficou. Vamos lá. Novamente, ver como ficou. Já melhorou de maneira absurda, galera. Olha isso. Eu sei que tem a turma do mimimi. Ah, Paulo, está tudo mascarado. Beleza? Então, se você diz que está tudo mascarado, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar a fita. Mostra aí, Rafael, o antes e o depois. Para a galera, cadê a lanterna? Mostra aí o antes e o depois. Mostra aí o antes e o depois. Olha como estava e olha como ficou. Olha como estava e olha como ficou. Beleza? Olha os riscos aqui. Praticamente não existem mais aqui embaixo. Praticamente não existem mais. E a turma do mimimi, nós vamos pegar agora o Revelax, que é o revelador de hologramas. Ele vai retirar todo o óleo que tiver aqui do composto. Então, eu vou passar o Revelax e vamos fazer a remoção para saber se o processo funcionou. E olha que delícia, galera. Olha que delícia. Dá uma olhada nisso aí. Dá uma olhada nesse resultado. Deixa eu colocar aqui a lanterna para ficar mais fácil a visualização. Olha isso. Olha aí como é que estava. E olha aí como ficou. Beleza? E agora, galera, fica até o final que o vídeo não acabou. Tem a cereja do bolo, que é o Duoxo Selante Cleaner, a base de sílica que você vai aplicar aqui também. Depois do Duoxo, se quiser aumentar a proteção ainda mais, eu aplico o Blocker, que é um selante cerâmico. Olha que coisa linda. Tudo isso, tirei risco, melhorei a pintura, fiz polimento, estou aplicando o Selante Cleaner, fazendo uma espécie de um lustro manual. E ainda por cima, estou fazendo praticamente uma vitrificação na motocicleta, tudo de forma manual. Somente a Hazuxo pode proporcionar isso para você. É por isso que o nome dela não é Hazuxo. É a Hazuxo. Ela, de fato, arrasa. Ela veio para arrebentar no mercado. E acompanha aqui que eu vou te mostrar como é que faz essa segunda etapa. Então, galera, eu vou de novo colocar aqui a fita. Espero que o meu amigo Rafael esteja filmando isso muito bem. Vou pegar o Duoxo, vou agitar bem o Duoxo. Vou colocar no aplicador de microfibra novamente, só para dar uma leve esfoliada. Eu poderia também, nessa segunda etapa, fazer com o aplicador de espuma. Não teria maiores problemas. Mas eu estou querendo fazer com o aplicador de microfibra, para eu conseguir um resultado ainda melhor. Mas você poderia, muito bem, pegar aqui o aplicador de espuma e fazer aqui. Com esse aplicadorzinho de espuma também, tá certo? Dessa forma aqui. O ideal agora é aguardar 20 minutos para fazer a remoção. Então, imagina que você fez esse processo no tanque inteiro. Mas na magia da edição, esses 20 minutos são apenas 20 segundos. Volta o relógio. Depois dos 20 minutos, na magia da edição, nós vamos fazer a remoção. Olha que coisa louca. Tudo isso de forma manual. Impressionante. Galera, e depois disso aqui, tem algo magnífico, que é basicamente a vitrificação do tanque com o Blocker. Produto totalmente revolucionário, exclusivo e inovador. Por quê? Porque ele é um salante cerâmico de alta dureza. A base de SO2 é praticamente um vitrificador e dura até 10 meses com o grande diferencial. Sabe qual é o grande diferencial? É esse aqui, ó. Vou te mostrar agora aqui, ó. Olha só. Presta atenção, galera. Presta atenção. Quando eu estou andando na motocicleta, olha só. Imagina que eu estou andando na motocicleta. Fazer igual o Paulo Vitor, meu filho. Olha o atrito da bermuda do tanque. Olha o atrito aqui, aqui da parte da frente, aqui no tanque também, ó. Onde está o Blocker. Então vai tudo pegando. Olha aí. Vai. Então, galera, presta atenção. Sofre atrito. E esse atrito, esse atrito, o Blocker, ele resiste a... Esse atrito, coisa com a SO2 Pro, não faz isso. É por isso que quando eu falo que a Razux foi desenvolvida de maneira exclusiva e pensada exatamente para a motocicleta, é por isso que eu falo isso para vocês e falo com toda razão, com toda verdade. E é por isso que a Vonix cresceu e é por isso que a Razux vai crescer também. Já está crescendo, já nasceu grande, porque nós somos extremamente transparentes. Resiste muito mais ao atrito. As pessoas perguntam, os mimimi, os mimimi. Ah, porque na motocicleta não é diferente não, o mesmo produto e tal. Nada a ver, galera. A motocicleta tem atrito. Se você for observar nas laterais, geralmente acabam ralando mais, acabam sofrendo mais. E o Blocker foi feito para suportar esse atrito. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar o resultado, finalizando com o Blocker, para você ver todo esse processo de restauração e proteção que nós fizemos aqui na Vonix School de maneira totalmente, 100% manual. Galera, e olha a facilidade da aplicação do Blocker. Você pode aplicar na microfibra ou direto na pintura. Nesse caso aqui, eu vou aplicar direto aqui na pintura. Eu vou pulverizar aqui, pulverizei, espalhei aqui. O produto é um pouco viscoso, tá? Espalhei aqui, virei a microfibra, fiz o acabamento final. Lembrando que esse processo de tirar o risco, o que a gente fez? A gente restaurou, tirou o risco, fizemos tudo. Lembrando que esse processo não dá o mesmo resultado de um polimento feito com máquina, tá? Porém, olha aí o que melhorou essa pintura. Agora, galera, vamos ver a repelência aqui do repelência. Olha aí, a água não fica. Olha as gotinhas. Olha que coisa bacana. E aqui em cima que não tem. Água cola, galera. Água cola. Olha a diferença. Água cola. Olha só, a água colando por inteiro. E olha aqui agora, ó. Água não fixa. É isso aí, meus amigos. Tiramos os riscos. Fizemos o polimento manual. Aplicamos um selante cleaner. E fizemos a proteção de até 10 meses com resistência ao atrito, que é o bloco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Dessa brincadeira que a gente fez aí com muito carinho. Tamo junto. Se não é inscrito ainda em nosso canal, já se inscreve aí no canal da Vonix, no YouTube. Já deixa teu like, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Valeu!